O evento de hoje é organizado pela Escola do Parlamento e visa capacitar todos os interessados envolvidos em compras públicas e processos licitatórios, especialmente os funcionários e servidores da Câmara que atuam nessa área. Essa capacitação é importante porque deve entrar em vigor a partir do dia 1º de abril a nova lei de licitações. Essa legislação federal vai alterar uma série de processos relacionados a licitações, principalmente com a utilização de tecnologia da informação e meios digitais. O objetivo é desburocratizar esses processos e também permitir maior transparência. Essa maior transparência vai facilitar os meios de controle externo, tanto de órgãos reguladores como da própria população interessada em saber como estão os gastos públicos. Hoje mais cedo foi realizada a mesa de abertura que contou com a participação de uma série de autoridades de diferentes órgãos, como da Procuradoria-Geral do Município, do Tribunal de Contas do Município, do Ministério Público e também com o presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, que abriu os trabalhos aqui do simpósio. Logo na sequência foi realizada uma mesa mediada pelo Procurador-Geral Legislativo da Câmara, o doutor Paulo Bacarim, que abordou os principais avanços da nova legislação que vai entrar em vigor e também os principais desafios. Agora vai começar, nesse momento, a mesa da tarde do evento. O evento deve seguir hoje à tarde e amanhã ao longo do dia e você pode acompanhar todos os detalhes pelo YouTube, pelas redes sociais e pelo portal da Câmara em